Continuando o nosso domingão arretado de mar! Bem, eu dou um alô aqui para o Robertinho Pescador. Robertinho Pescador trouxe umas... Ô, Suênia, o Robertinho Pescador trouxe umas pinturas pra mim. Nossa, lindo! É, ele é a Maria Bonita, linda, linda. Você ia ficar com vontade. Marcelo, a Suênia tá mandando um beijo pra você, Marcelo. Hoje a Suênia é casa, hoje a Suênia é casa. Olha aqui, eu, Francisca, quero parabenizar uma pessoa que nós queremos muito bem e desejar que essa data se repita com muito amor, carinho, Parabéns, Emerson Lopes. É, tá por aí. É com imenso carinho que a equipe do Box 10, Chique Chique, parabeniza a Letícia em seu trigésimo aniversário. Saúde, paz, amor e dinheiro no bolso. Todo mundo fazendo aniversário. Vamos trazer mais um convidado aqui pela primeira vez no CDN com vocês, Thelmo Santiago. E eu te amo, muita gente sabe. Já tem prova em forma de morrer, quem olha pra mim e não vê maldade, maldade sonora do Brasil. E daí se você é gostosa, se vocês tivessem nesta, se você é tanto quanto aqui lá não. Mas, ele, sabe por quê? Eu não te lavo, sem mais gostoso e dá pra ir te conversar. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo o homem e sinto a sua cabeça. Vai me beijar, é que eu faço, a gente vai me samba. Vai me beijar, é que eu faço, a gente vai me samba. Vai me beijar, é que eu faço, a gente vai me samba. E aí, aí, se você é gostosa, se vocês tivessem nesta, se vocês tivessem nesta, se vocês tivessem nesta, se você é tanto quanto aqui lá não. Eu não te lavo, sem mais gostoso e dá pra ir te conversar. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu me surro o rosto com sapateza Sabe por quê? Eu não de lado, você passa toda na frente tão pesado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu me surro o rosto com sapateza Vai me beijar, hoje eu passo, a gente fala o santo quarto Vai me beijar, hoje eu passo, a gente fala o santo quarto Vai me beijar, hoje eu passo, a gente fala o santo quarto Vai me beijar, hoje eu passo, a gente conversa, conversa, conversa Hoje é dia que vai me dar a minha vida E já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, a aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa roupa? Eu tenho presente, vale agora O tal e sim pra sempre E eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me dando Ainda bem Caí da cama com o celular Tiro o pé do chão e dançar e vou Sonhei que tava me casando e acordando Só vem pra te solteir Vida de casada é boa Só vem pra te solteir Sonhei que tava me casando e acordando Vida de casada é boa Só vem pra te solteir Vida de casada é boa Só vem pra te solteir Toma! 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 E tem alguém contra essa roupa? E presente Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás, eu dormi chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí na cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei Desespero, vida de casada é boa, sou perto, sou perto E acordei, desespero, vida de casada é boa, sou perto, sou perto Sonhei que tava me casando e acordei Vida de casada é boa, sou perto, sou perto, sou perto Vida de casada é boa, sou perto, sou perto, sou perto Loja de casada é boa, sou perto, sou perto, sou perto Tem alguém sofrendo por amor aí embaixo? Tem alguém sofrendo por amor aqui embaixo? Hoje eu tenho certeza, se ver que é meu trabalho Vou pra cima da mesa, esse morango cai no chão Tá doendo demais esse meu coração É minha saudade, hoje tem de galera E trouxe cheio de você na boca dela Na passinha, deu pra ser uma besteira Deu livro como um vasinho, celular tão bobeira E minha de fé, chorando mais um doce Nem mais não pra saúde Vamos com o mundo, posso ter hoje Mas uma coisa é sentar, seu lugar da terra E minha de fé, chorando mais um doce Nem mais não pra saúde Vamos com o mundo, posso ter mudido de tudo Mas uma coisa é sentar, seu lugar da merda Se eu ligar pra ela, mostra a minha vida Ou a vida dela É minha saudade, um beijo de galera E trouxe cheio de você na boca dela Tá fazendo de eu fazer uma besteira Deu livro como um vasinho, celular tão bobeira E minha de fé, chorando mais um doce E minha de fé, chorando mais um doce Nem mais não pra saúde Bebo de tudo Mas uma coisa é sentar, seu lugar da merda E minha de fé, chorando mais um doce Nem mais não pra saúde Todo mundo, posso ter mudido de tudo Mas uma coisa é sentar, seu lugar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela 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 Ou a vida dela Estrago a minha vida ou a vida dela Se não consegue mais o vencer Eu vejo um bom lugar na sua partilha Não sei por que aceito suas mentiras Por favor não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Deserrei até onde foi possível Não aprendo mais esse castigo Me cansei de você que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Acorda cada um de si Resistindo Resistindo Me faça um favor Abre o meu nome da sua agenda Esqueça que o dia antes quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Pra procurar o teu amor de mensagem Não quero o meu nome só tem falta Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Uma hora não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Deserrei até onde foi possível Não aprendo mais esse castigo Que cansei de você que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Acorda cada um de si Tô desistindo Tô desistindo Me faça um favor Abre o meu nome da sua agenda Você não foi capaz de me fazer feliz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor A procurar o meu amor de verdade Não quero o meu nome só tem falta Se me amasse de verdade Se me amasse de verdade Se me amasse de verdade Está em mim Me faça um favor Me faça um favor Me faça um favor Ou seja, eu vou conseguir mais Vamos dançar o meu nome Eu vim Fala, seteiro A voz e palmo em mim Em mim é dançando assim, mão pra frente Eu tô libando você da minha vida Em mim é dançando assim, mão pra frente Tô me falando com você da minha vida Eu tô me falando com você da minha vida Tá vendo aí que eu preciso te avisar Eu tô me falando com você Eu tô me falando com você E eu tô me falando com você Já falei pra geral que a gente derrubou Nosso sentido de herói Se bem-so-jou Mas você ainda tá o que me e-na Por isso comprei um cano no chão E o detergente Pra detergente E dá você pra ser Quem me vê dançando assim Não te abençoe Tô libando você da minha vida Eu tô libando você da minha vida Quem me vê dançando assim Não te abençoe Tô libando você da minha vida Eu tô libando você Vou remissar No universo Palme do ano que vocês já não sabem O mundo gira Palma sua volta pra eu completar Palma sua volta pra eu completar Já falei pra geral que a gente derrubou Nosso sentimento era ali Se bem-se o jogo Mas você ainda só tem que ver a vez Por isso encontrei no pano do chão E o tempo é gente Pra te identizar Quem me derrubou a ser Contra a vez Todo mundo você tá minha querida Quem me derrubou a ser da minha vida 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu quero nem você, não deixo nenhum valor Mas eu quero que você já senti um ócio de paixão Ao de propósito, você tenta acabar o que nem me derrubou Despejo de rua, não fala em verdade do seu No tempo da boca, imagina na boca Despejo de rua, não calma em vez Enquanto me abraça com roupa, imagina sem roupa Despejo de rua Despejo de rua, não calma em vez Enquanto me abraça com roupa, imagina Despejo de rua Despejo de rua, não calma em vez Enquanto me abraça com roupa, imagina sem roupa Oh! E aí E aí E aí E aí Qual música? Você quer? Pulei o repertório de Tua aqui, hein? Caramba! Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Que você tá juntando o que ela regrou E esse sentimento perpente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar do dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém me esforçar Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um valor Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Que uma menina carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Que uma menina carinhosa é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém me esforçar Não tivesse no presente uma pessoa do passado Que uma menina carinhosa Que uma menina carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Que uma menina carinhosa Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o amigo do carinho do evangelho não se esqueceu Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o amigo do carinho do evangelho não se esqueceu Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me hojear, mas eu me recordar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca disse na vida, se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, eu te amo de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me rejeitar nesta cidade Amante, eu vou tentar Amante, nunca vai gastar Que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me rejeitar nesta cidade Amante, não é seriel Amante, não usaria no ciléu Amante, não usaria no ciléu Eu sou a família torcida Eu nunca disse na vida Se eu não te lasse, eu sei que não vou ter Eu te amo de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém Amante, não vim lá Amante, nunca vai gastar Que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me rejeitar nesta cidade Amante, não vim lá Amante, não vim lá Amante, que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Amante, não vim lá Amante, que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Que preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me rejeitar nesta cidade Amante, não vim lá Amante, não vim lá Amante, não usaria no ciléu Amém